Oi gente, tudo bom? Bom dia! Então gente, eu resolvi gravar um vlog hoje novamente pra vocês, um vlog aqui da minha rotina diária, das coisinhas que eu tenho pra fazer hoje e o plano principal pra hoje é voltar pra academia, eu espero conseguir. Eu fiquei mais ou menos uns 30 dias aí sem encostar na academia, então tô querendo voltar, né? A gente precisa se cuidar e a nossa saúde não espera, por isso eu quero voltar pra academia hoje e eu já liguei aqui, ó, o computador pra começar a editar o vídeo de ontem pra postar hoje pra vocês. Eu quero ir pra academia antes do horário do almoço, mas não sei se vai dar, depende do trabalho que eu vou ter aqui na edição desse vlog, tá bom? Então eu convido você aí pra me acompanhar em mais um dia, em mais um vlog, porque eu estou muito empolgada, muito feliz de estar compartilhando coisas reais com vocês e eu espero que vocês também estejam gostando. Gente, agora são quase uma da tarde e eu só consegui terminar de editar o vídeo agora. Ou seja, não deu para malhar antes do almoço, eu vou almoçar, eu já tô esquentando o meu almoço e aí eu vou fazer as outras coisas agora. Gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Como faz pra limpar ferro assim, ó, muito sujo? Eu vi uma dica, na verdade a tia do meu marido falou que sai com limpa-vidro e bombril. Eu costumava limpar passando a vela e depois o bombril, mas faz uma melação. Eu vou fazer o teste agora com limpa-vidros pra ver se funciona e vou mostrando pra vocês. E aí, gente, eu vou almoçar, vou pra academia, então já vou organizar aqui algumas coisas aqui de casa e à tarde eu faço aí as outras atividades, tá certo? A gente vai se comunicando, eu vou mostrando tudo pra vocês. Vamos ver se sai. Vou aproveitar e vou limpar o ferro todo. Tá todo sujo. Essa parte de cá eu acho que limpa, né? Essa parte aqui, gente, não limpou muito bem não, viu? Na verdade eu acho que não limpou nada, tem que ser na vela mesmo, não tem jeito. Mas aí eu aproveitei e limpei o ferro todo e pra limpar essa partezinha mais clara, serviu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei de organizar as coisas aqui em casa. A casa já tava limpa, na verdade, né? Só fiz as coisas básicas, tipo forrar cama, lavar prato. E como eu arrumei ontem, tava tranquilo. Já tomei o banho, já tô com a roupa da academia, tava aqui só prendendo o meu cabelo pra descer e malhar um pouquinho. Eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês, mas eu fico morrendo de vergonha. Então, se tiver alguém na academia, eu não vou mostrar. Então, de antemão já fico sabendo que talvez não tenha take da academia, mas eu vou ficar lá rapidinho. Só uns 30 minutos, até porque eu tô voltando aí de 30 dias sem malhar, então a gente tem que começar devagar, né? E quando eu subir, eu falo mais com vocês. Antes de descer, eu vou só colocar essa roupa pra bater aqui. Eu tô usando, gente, quase sempre o Ariel líquido concentrado. Eu acho muito bom, muito cheiroso. Eu só acho ele um pouco forte pra usar alguns tipos de roupa, então tem que ter cuidado quando a roupa for muito delicada. Aí eu coloco aqui, ó, no dispensa da máquina mesmo, uma medida. Aí é só ligar. Eu tô aqui, ó. E aí Tchau. Cheguei agora da academia e gente, o que é falta de costume, né? Eu tô com a perna tremendo, que sol, porque assim, 30 dias sem fazer academia não é brincadeira. Eu fiquei lá por uns 40 minutos, fiz uns 4 aparelhos, mas minha perna tá tremendo muito. Mas enfim, primeiro passo aí do meu retorno. E eu já cheguei, já dobrei alguns lençóis e daqui a pouquinho vou estender roupa e vou adiantar o almoço de amanhã. Vou fazer o almoço de amanhã. Aqui em casa a gente sempre prepara o almoço no dia anterior, porque no dia seguinte meu esposo leva pro trabalho. Então a gente já faz esse adiantamento no dia anterior, tá certo? E eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, eu vou começar a fazer aqui o estrogonofe pro almoço de amanhã. É uma comida prática que eu sempre faço aqui em casa e é muito gostosa também. Eu começo colocando um pouquinho de azeite pra refogar a cebola e o alho. Aí primeiro eu acrescento a cebola, deixo refogar um pouquinho. Depois eu acrescento o alho picado. Deixo refogar um pouquinho também. Aí eu já acrescento o frango, cortado em cubinhos. E aí é só refogar um pouquinho, tá? Quando o frango estiver já branquinho assim, eu coloco um pouquinho de colorau. Misturo. Um pouquinho de cuminho. Misturo. 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 E já coloco um pouco de sal. Coloco um pouco de ketchup No olhômetro mesmo Um pouco de mostarda E um pouquinho de molho shoyu Agora é só misturar Aí eu coloco um pouco de água Até cobrir o frango E vou deixar esse frango cozinhando Por mais ou menos uns 10 minutos Em fogo alto Com a tampa Mais ou menos uns 10 minutos depois O molho já vai estar assim, ó Reduzido Bem mais encorpado Aí é só desligar o fogo E colocar meia caixa de creme de leite Pra essa quantidade aqui de frango Que tem mais ou menos Os 400 gramas 450 gramas de De frango Eu coloco meia caixa de creme de leite E é só misturar Fica muito gostoso, gente É muito simples de fazer E a gente acompanha sempre com arrozinho branco E tá maravilhoso Terminei de fazer o almoço Fiz o estrogonofe Arroz eu já tenho na geladeira Então tá prontinho O almoço de amanhã Aqui em casa é tudo assim Muito prático, muito rápido E, gente Eu ia fazer o jantar Mas aí, dia de hoje Tem uma feirinha Aqui no condomínio E eu nunca desci pra ver Aí eu tava pensando em descer lá Pra dar uma olhada E comprar pastel Pra gente comer agora à noite Acho que vai ser uma boa Perguntei ao marido aqui no zap Deixa ele me responder Pra ver se vai dar certo Eu queria mostrar a feirinha pra vocês Mas eu não sei se eu vou ter coragem De gravar lá embaixo Eu fico com vergonha Quando tem outras pessoas Enfim Vou ver se eu faço alguma filmagem Mostro um pouquinho pra vocês Tá certo? E se for com o meu pastel Também eu volto Pra mostrar o pastel pra vocês E pra dar tchau pra vocês Gente, o pastel babou Dá oi, amor Dá oi, amor O pastel babou Não teve pastel hoje na feirinha Porque o rapaz teve um problema Então a gente tá indo comprar o lanche Ali próximo à casa da minha mãe Vou passar para vê-la Vou aproveitar pra dar um cheiro nela Que ela não tá muito bem E a gente vai comprar algum lanche aí na rua A feirinha, gente É muito pequenininha Não tem quase nada Só tem tomate, cebola Aí tinha melão Melancia E tinha o que mais? Frutas, verduras e legumes Isso Frutas, verduras e legumes Batata doce Essas coisas E aí quando eu chegar em casa Eu falo com vocês Pra me despedir Acabamos de chegar em casa A gente fez um lanchinho próximo À casa da minha mãe Eu fui na casa da minha mãe Dei um beijo nela E eu já vou tomar banho Para dormir Porque enfim Amanhã é um dia longo E se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar no gostei Pra mim Se ainda não for inscrito no canal Por favor se inscreve Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau